Estou recebendo aqui a Tuani e também a Pâmela, que estão aqui conosco e fazem parte da EVG Libras. Bom dia! Bom dia! Bom dia! E sejam muito bem-vindos aí ao Morning Show. Obrigada! E aí, como é que é? O nome correto é EVG Libras. Isso, EVG Libras. Do Templo de Salomão. Do Templo de Salomão. É um trabalho muito inclusivo, né? Porque inclui essas pessoas as atividades que acontecem no Templo. É um trabalho acessível, né? Algo que agora a Universal está tendo, essa acessibilidade de receber os surdos. E seus familiares também, assim, terem a oportunidade da Palavra de Deus aos sinais, né? Qual foi o feedback que você teve desse tour que foi feito? Ah, foi muito bom, porque é a primeira vez de todos, praticamente, de ter a oportunidade de vir no tour e ter a tradução simultânea. Muitos deles já conheciam o Jardim Bíblico, mas não tinham participado desse passeio acessível, que é esse passeio e descobrir as histórias, saber mais visualmente falando, o sacerdote ali explicando os detalhes. Então, para eles foi muito bom. A gente viu o Vitor aí explicando e teve uma coisa que ele falou que foi muito bacana. Ele falou, nossa, agora visualmente falando, eu consegui entender muito mais claro a importância do sacrifício. Porque a gente teve ali o sacerdote mostrando, né? O cordeiro, toda aquela passagem, olha, tem que ser perfeito, tem que ser um animal perfeito. E ele falou que nessa parte, então, quer dizer que a minha vida tem que ser perfeita. Falei, as suas atitudes perante a Deus tem que ser assim, como uma oferta. Ele falou, nossa, ficou claro, né? Que ele até falou, entendi. Entendeu? É, entendi. Entendeu claramente. Claramente. Então, foi muito bacana. Foi uma experiência realmente de fé para todos eles. Foi um marco mesmo na vida deles. Todos gostaram. É, que bom. Temos que fazer mais vezes, né? Sim. Com outros, esse passeio no Jardim Bíblico, né? E a Pâmela também é voluntária aí do trabalho, não é isso, Pâmela? Sim, senhor. Também sou voluntária do trabalho. E aí, qual que é a sua experiência de trabalhar nesse projeto EVG Libras? Bispo, tem sido um prazer e também uma responsabilidade porque a gente leva a palavra de Deus a quem não tinha acesso. O reino de Deus, ele é acessível. Então, quando o surdo, ele chega às igrejas, tem que ter alguém ali que vai transmitir aquela palavra de Deus. Para ele entender que o problema que ele está passando tem solução também. Que ele pode conquistar a salvação, ele pode receber o Espírito Santo, ele pode entender a palavra de Deus. Então, para a gente que tem servido, tem sido, sim, um prazer, um privilégio, mas também a responsabilidade por se tratar da palavra de Deus. Eu tenho uma curiosidade, porque, por exemplo, quando a gente fala, a gente tem que passar Espírito. E como que você se transmite esse Espírito para eles com gestos, né? Porque não há palavra, mas e os gestos? É, tanto na sinalização, mas a nossa expressão também. Quando o bispo está pregando, ele está transmitindo a fé ali e ele também gesticula. No caso da pessoa, do intérprete que está ali, a expressão que ele faz precisa ser tão intensa como o do pastor que está falando ali. Então, o pastor, ele usa a conotação de voz e o intérprete, ele vai usar tanto os sinais como a expressão. Por isso que a gente faz muita expressão, digamos assim. Para aquela mesma fé que o pastor está passando ali, o surdo entender que ele tem que também usar aquela fé. Quer dizer, a intensividade, como é que você falou? Intensificar a intensividade nos sinais, né? Sim, nos sinais, nas expressões. Eu vi que quando ela falou de entrega, ela fez assim com o corpo, né? Quer dizer, a entrega, né? Muito bom, né? E eu estava pensando assim, como é bacana esse trabalho, né? Porque é um outro idioma, é você aprender palavra por palavra. E, geralmente, quando a gente aprende uma outra língua, é em benefício próprio, né? Talvez pela profissão, para poder se comunicar em um outro país. E vocês não, porque vocês aprendem essa linguagem para oferecer algo para alguém, para que essa pessoa venha ter algo que elas não têm. Então, eu imagino que seja muito gratificante para vocês, quando uma pessoa que nunca tinha tido acesso à palavra de Deus, através ali dessa comunicação com vocês, consegue ter isso, né? Sim, senhora. Até mesmo os surdos que vêm vindo, por exemplo, a história de Jacó. Todos nós conhecemos. Mas e para o surdo? Quem é Jacó? Onde está escrito isso? O que aconteceu? Então, é como uma criança que ela chega na EBI e é ensinado para ela, todos aqueles personagens, os surdos que vêm a mesma coisa, com o conhecimento zero da palavra de Deus, de quem é Jesus. E é um livro em branco, né? Que vai começar a ser escrito ali, aprendendo as coisas de Deus quando ele vem aqui à fé. E uma coisa que eu achei muito interessante é que eles interagem, né? À medida que vocês vão falando, eles vão interagindo junto, né? Que não acontece com a gente. A gente ouve e fica ali quietinho, só escutando. E eles não, eles vão interagindo. Você vai falando na linguagem deles e eles vão ali comunicando com vocês, né? É, porque assim, muitos surdos que vêm também, eles não têm essa comunicação, às vezes, na família. Não é toda a família que sabe a língua de sinais. Então, e também, consequentemente, não é todos os surdos que têm acesso à palavra de Deus. Então, quando eles chegam aqui e vêem que o local é acessível, tem os intérpretes para poder recebê-los. E eles, nossa, agora eu consigo conhecer a Deus, eu consigo entender a palavra de Deus e tem alguém para conversar comigo. Tem alguém para eu poder compartilhar meus problemas e me ajudar. Então, eles se sentem bem. Aí, eles começam a comunicar com a gente e vice-versa, porque eles receberam, assim, uma comunicação. Agora, eu consigo me expressar com alguém que vai me entender. E o que a Claudineia se referiu é, às vezes, até na hora do culto. Eu estou vendo que vocês estão traduzindo e eles estão também interagindo ali no momento do culto, né? Sim. É porque a gente vai traduzindo em um exemplo. O pastor falou. Vocês estão entendendo? Eles entendem. E eles não estão respondendo para a gente. Porque ali, eu sempre compartilho. O papel, a gente, ele é o pastor, praticamente. É o bispo ali. E a gente só está fazendo a voz do pastor. Então, vocês entenderam? Entendi. Vocês ficam de pé. Aí, eles já... Fiquei de pé. Olha, pode trazer a oferta agora? Posso trazer. Então, eles mesmos interagem com o pastor. Com o pastor. É tipo assim, ó. Você só está fazendo a voz do pastor. Eu estou aqui na fé e estou recebendo tudo. Então, ele interage também até na oração particular e a oração particular deles. Aí, eles falam em Libras. Em Libras. Pode conversar que Deus vai entender. É isso daí. Eu acho que é uma valorização daquilo que eles estão recebendo. Porque a senhora estava falando de perceber esse interesse e tudo mais. Porque é como uma criança que está descobrindo as coisas. Então, ela vê ali uma coisa nova, uma comida nova, experimenta um alimento novo. É a mesma coisa que acontece com eles. Isso tudo é muito novo. E eles valorizam porque, antes disso, eles não tinham como conhecer a palavra de Deus. Porque, assim, até para a pessoa aprender a ler, tem que ter alguém que saiba ensinar ela de uma maneira diferente. Porque não é igual a nós que temos a audição perfeita. Então, imagine ensinar a palavra de Deus. Que até para as pessoas que escutam, falam, já é algo que não é normal muitas vezes. Nem todo mundo tem acesso a palavra. Imagine para eles a dificuldade que não é. E o interessante também é que os colaboradores, como é que diz? Voluntários. Os voluntários, eles também se dedicam, né? Essa voluntária que falou que o Sudo, como ele é visual, como é o nome dela? A Larissa. Larissa, ela está até fazendo faculdade de Libras. Sim, que legal. Quer dizer, para poder atender ainda mais as pessoas que vêm. Isso é uma dedicação do voluntário, né? Sim, é aquilo que eu estava pensando, Bispo. Porque, realmente, o que eles ganham com isso? É a questão de estar levando a salvação mesmo para as pessoas. Porque não é algo que depois vocês vão para fora do país usar, igual uma pessoa que aprende uma outra língua utiliza, né? Então, realmente, é uma oferta que vocês dão em favor dessas pessoas. É algo muito bonito. A Elisângela está comentando que é maravilhoso esse trabalho. Não há barreiras quando temos amor e sede de conhecer mais o que se trata do Deus vivo. Olha só, você que conhece esse trabalho do EVG Libras, você pode deixar também ali o seu comentário no nosso Facebook. Estamos ao vivo no Facebook Templo de Salomão e você pode compartilhar. E assim como eles vão aprendendo toda a história desde o início, todas as pessoas que chegam na igreja, muitas pessoas que chegam, são leigas da fé. Então, também tem que aprender, né? Passo a passo, como orar, né? Como orar. Muitas pessoas vêm na igreja e não sabem como orar. Então, vão aprender como orar, vão aprender como falar com Deus, vão aprender quais são as práticas da fé, o jejum, a oração, os dízimos, as ofertas, o perdão. Então, o ensino é o mesmo, só muda a linguagem. É, eles, assim, tudo é um passo a passo. Então, quando chega, por exemplo, um surdo novo na igreja e, assim, vai aprendendo a fé universal, muitos deles, assim, uns 80% que estão vindo atualmente foi através da TV. Então, foi algo bem bacana, que eles viram, nossa, a igreja não é só acessível. Então, eles participaram, então eles estão vindo. E eles vão aprendendo passo a passo. Uma dúvida que a maioria tem. Mas como eu vou orar? Como que eu posso orar? Então, a gente vai ensinando como orar. Mas aí, você vai ter que interpretar a minha oração? Eu falei, não. Essa oração particular com Deus, Deus vai te entender. Mas em libras? Sim! Deus sabe de tudo. Você pode conversar em libras com Deus na sua casa, junto com a sua família, aqui no tempo, chegou antes. Vai orando em libras. E eles já oram em libras. E a oração particular. Hoje, até eles falam, minha oração particular. Aí, eu, ok, vou virar. Deus conhece os pensamentos da pessoa, né? Ele pode orar ali no pensamento, falar com Deus. E Deus, ele esquadrinha os pensamentos, esquadrinha o coração. E eles têm que receber o Espírito Santo, se converterem. Já se batizaram nas águas? Sim, sim. Todos que estão vindo, são aqui da Universidade, se batizaram nas águas. Temos surdos com o Espírito Santo. Tem até uma surda com o Espírito Santo lá na João Dias, que também tem o trabalho, muito bacana. Tem a surda, outra Pâmela, aqui também, que tem o Espírito Santo, ajuda a gente no trabalho. Porque é muito bacana quando um surdo fala de Deus para um outro surdo. É, muito bom. É muito bom. E desse trabalho, em breve, vamos ter pastores. Com certeza, com certeza. Obreiros, pastores. Obreiros, pastores, isso mesmo. Com certeza, eu tenho essa foto. Fala para mim daquele trabalho, não teve uma cidade que não tinha o trabalho, que você me falou que alguém foi numa salinha para... Ah, sim. O que foi que você me disse? Foi muito bacana. Foi lá em Tu, aqui em São Paulo. E essa, hoje, voluntária, ela estava na reunião e chegou um surdo, né? E ela, assim, zero Libras. Não sabe, não sabia nada, nada. Só que ela não pediu para ele ir embora, porque não tinha ninguém que sabia. Ela falou, não vai embora, não. Porque eu sei que nesse momento, lá no tempo, o Salomão está acontecendo a reunião e tem a janela. Então, ela pediu para o pastor, olha, vamos trazer esse surdo. Ok, organizou uma sala, colocou aquele surdo lá para assistir a reunião. E ela não sabe Libras. E esse surdo começou a falar para um outro surdo, se ele ir lá na igreja de Tu, vai ter intérprete. Mas não tinha intérprete, era a TV que ela colocou. Era o culto transmitido do tempo. Era o culto transmitido do tempo. Com vocês interpretando. Numa salinha. E esse surdo foi comunicando, foi comunicando o outro. E agora tem os 14 surdos ali. Mas ela falou, não, não vai ficar só na salinha, eu tenho que aprender Libras. Então, ela correu atrás, começou a estudar, hoje consegue conversar com ele, está caminhando. Mas assim, ela usou a fé e ela falou, Breira, tem a salinha também, né? Mas foi São São Lido. É como nós, quando vamos para outros países, então a gente quer comunicar em francês. Poxa, eu tenho que aprender o francês. Quero comunicar em espanhol. Tenho que aprender o espanhol. Ah, eu quero comunicar em italiano. Tenho que aprender o italiano. Então, que bom. Deus levantou esse grupo, o EVG Libras, para comunicar com essas pessoas e levar a eles a salvação. É, não tem quem não chega, que a palavra de Deus não chegue, né? Todos podem ser alcançados. Muito bacana isso. A Pamela está falando o tempo todo, mas está falando sozinha. Mas está falando muito, né? Na verdade, é a que mais está falando. O senhor sabe que quando a gente chegou para fazer esse tour, eu estava chegando e eu vi o grupo, né? Visualizei o grupo. E assim, silêncio, né? Todos se comunicando por sinais, mas eu percebi que eles falavam muito, né? Todos alegres, felizes, se comunicando. Então, assim, achei muito interessante. Eles estavam numa expectativa muito grande ali e eles não ficam parados, né? São pessoas que gostam de se comunicar, né? É, porque foi a primeira vez deles, né? Foi a primeira vez deles e foi algo novo, algo único, que marcou muito a vida deles, né? A Pamela também até conversou com outros surdos também sobre as experiências e o duvida foi marcante. Teve uma surda também que para ela foi muito marcante porque o sacrifício, quando fala o sacrifício por surdo, às vezes até para a gente tem uma dificuldade para eles entenderem a importância disso, né? E como a Larissa, né, até falou, o visual, porque tudo deixou mais claro, porque ali ele mostra, não só não está falando, ele está mostrando. Então, para eles foi até muito bacana para a gente, para eles entenderem essa importância do sacrifício mesmo. É, Duane, eu estive uma vez na EBI e lá também, né? Na EBI nós temos crianças também que são surdas e quem traduzia para a menininha, né, era irmão e irmã, era o menino. Mas aí, ali, as crianças não entendem, né, começaram meio que tirar sarro dele, ele ficou nervoso, quis sair da sala. E conseguimos uma intérprete para ele, para essa menina. E a interação dela, eu achei, assim, magnífica, porque ela prestava muita atenção. Ela interagiu o tempo todo, ela quis pegar a Bíblia, ela quis que ela dissesse o que que elas estão falando aqui na Bíblia, muito interessante. É, porque, assim, é o que eu falei antes, quando eles não têm uma comunicação, ou quando, às vezes, alguém tenta interpretar ou traduzir algo, mas não deixa muito claro, às vezes está aprendendo ainda, né, que acontece no início. Então, às vezes, com criança é um pouco mais diferente, porque ela quer que me entenda, quer alguém que me entenda. Então, quando chegou uma intérprete, conseguiu entender, passar, eles interagem mesmo, a criança, principalmente, é até ainda mais comunicativa com a gente. A Carla Ruboni, só ler esse comentário, diz, meu cunhado é surdo e sei como é difícil falar para ele de Jesus. Esse trabalho é maravilhoso. A Sofia diz, projeto muito bonito, muito importante. O Eigo Veia diz, EVG Libras vai além da evangelização. É maravilhoso. Parabéns. A Maria, amém, parabéns. Que Deus abençoe sempre esse trabalho da palavra de Deus. E outras pessoas dizendo também, parabéns. Sou feliz em fazer parte desse trabalho, EVG Libras. É a Silvana, Silvana Cardoso. Conhece? Conhece. Silvana Cardoso. Sou feliz em fazer parte desse trabalho, EVG Libras, aprendendo cada dia para ajudar e levar a palavra de Deus para os outros. Aparecido, EVG Libras, para você que não escuta a voz do mundo, mas escuta a voz de Deus. Olha que bacana. Parabéns, Tuana e Pâmela, pelo maravilhoso trabalho. A Tânia Elizabeth fala assim... Eu não sou surda, mas Libras. Eu conheço essa dona Tânia. É a mamãe da Pâmela. É? Ah, muito bem. Tenho o prazer de estar aprendendo com eles. Intérpretes do Tempo de Salomão. Obrigado por tudo. Araci Vicente Santos. Conhecemos. Conhece, né? Todo o grupo Libras. E aí, Pâmela, fala um pouquinho mais da sua experiência. Você está quanto tempo nesse trabalho EVG Libras? O trabalho, ele tem em torno de mais ou menos quatro anos e meio. Vamos completar cinco anos. Então, desde o início. Então, ele começou aqui no Templo de Salomão. Sim. Começou daqui e foi para os... Graças a Deus, tem chegado nos estados também. E nas regiões, por São Paulo. É? E você? Você? Você, particularmente, tem o Espírito Santo? Foi liberta? Sim, senhor. O que Deus fez na sua vida? Quando eu cresci na igreja, Mas quando eu tive a oportunidade de escolher, Eu optei pelo mundo. E como Deus me resgatou lá do mundo, Eu lembro que o vazio que eu sentia dentro de mim, Que eu tentava preencher com as amizades, Com os lugares que eu ia, Era algo muito... Não era algo verdadeiro. Com os amigos, eu ria. Eu estava sempre feliz. Mas em casa não era aquilo. E eu lembro que eu fiz uma oração para Deus. Eu estava no mundo, Eu tinha rejeitado Deus, Mas eu fiz uma oração para ele, E ele me respondeu. Naquela mesma semana, Ele enviou uma pessoa na minha casa, E me convidou para voltar. E ali foi todo um processo, né? De entender realmente a palavra de Deus, De decidir me entregar de verdade para Deus. Fui liberta. Eu tinha mágoa por coisas que tinham me acontecido, Na época que eu estava no mundo, De pessoas. E Deus, ele foi me libertando, Foi me limpando, graças a Deus. E eu entendi que eu tinha que me entregar de verdade. Eu lembro que o Espírito Santo que eu recebi, Foi no jejum de Daniel, No primeiro que teve, Junto com a Fogueira Santa. Então, antes de eu subir com o meu voto, Eu recebi o Espírito Santo. Quando eu entreguei o meu voto, Foi de agradecimento, Porque o Espírito de Deus já tinha entrado dentro de mim. E ali eu passei a ter vontade de servir a Deus. Eu queria servir, não sabia como, Mas eu queria servir. E Deus foi me abençoando, Deus foi mostrando para mim qual era a vontade dEle. E ali eu fui levantar da obreira, E tenho servido a Deus até hoje. E a questão do grupo Libras também, Foi uma amiga que falou para mim, Que ia começar um curso aqui no Braz, Para Libras, Eu não sabia o que era Libras, Eu não me preocupava com essas pessoas, Não entendiam que eles têm depressão, Pensamento de suicídio, Problema no casamento. Para mim não, é surdo, está salvo. Mas não, ele tem que conhecer a fé. E eu vim, Na mesma semana apareceu o primeiro surdo na igreja. Então não foi coincidência, Foi um propósito de Deus. Então dali eu me apliquei, Para continuar levando Jesus para essas pessoas. Então, basicamente, resumindo, seria isso. Eu retribuo a Deus o que Ele fez na minha vida, Através da língua de sinais para os surdos também. Amém, né? Muito legal. Que bacana. Uau, né? Uau. Todos os dias, Eu digo uau. Olha que versículo bacana que diz a Bíblia. Mateus 7,37. Eu até li ontem, Na reunião das 15 horas, Toda sexta-feira, Três horas da tarde, Nós realizamos aqui a reunião de libertação, E quando nós vemos testemunhos maravilhosos, Quando nós vemos um trabalho, Que honra fazer parte da Igreja Universal do Reino de Deus. É uma honra. Chego até a me emocionar. Que honra. Porque estamos aqui fazendo programa, O Grupo Depressão está no Ibirapuera, O Ponto de Fé nesse momento em todo o Brasil, Pastores e missionários no mundo inteiro, Dando a própria vida em sacrifício, Em favor das outras pessoas. Então, Que prazer Fazer parte, Ser uma pecinha Desta obra tão grande. Ser um tijolinho Ali, Dessa obra tão grande. E a Bíblia diz assim, Deixa eu abrir de novo aqui, Esse versículo De Marcos 7,37. Maravilhavam-se Sobremaneira, Dizendo Tudo ele tem feito Esplendidamente bem. Jesus curava os enfermos, Expulsava os demônios, Jesus curava as pessoas, E Todos se admiravam Dizendo Tudo ele tem feito Esplendidamente bem. Então, Tudo que Deus faz É esplêndido. Tudo que Deus faz É grande. Tudo que Deus faz É maravilhoso, É perfeito, É completo. Ele faz tudo Esplendidamente bem. Quando eu Quando eu estou aqui Na esplanada do templo, Eu sou um frequentador Da esplanada. Porque a esplanada, Quando eu estou ali Na esplanada do templo, Você tem a visão Do Templo de Salomão. Olha só, Essa é a visão do Templo de Salomão Na esplanada do templo. E Todos os dias, Praticamente todos os dias, Eu passo pela esplanada. E eu olho E digo assim, Uau! Uau! Né? Eu olho pra esplanada do templo E digo, Uau! Tudo é esplêndido. E quando eu ouço Falar do EVG Libras, Uau! Quando eu vejo Testemunhos, Uau! Porque Deus tem feito Coisas grandes. E Ele quer fazer na sua vida. Você sabe por que O templo de Salomão, Ele tem tantos detalhes? Para que você veja Que é o que Deus Quer fazer na sua vida. Quer fazer algo Grandioso na sua vida. E a grande oportunidade Será neste domingo. Neste domingo, Sete da manhã, Nove e meia E às dezoito horas. Aqui no templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, Seiscentos e cinco, No Brás, Com interpretação em Libras, Nos cultos, E em todas as igrejas Universal do Reino de Deus, Você pode participar De uma reunião Neste domingo. Olha, Deus abençoe vocês. Obrigada. Deus abençoe a todos. Voltem sempre Para anunciar esse trabalho. Eu tenho só mais uma perguntinha. Pode fazer. Tem alguma comunidade Na internet? Porque... Onde que eles se reúnem, né? É. Tem algum local? Sim. No caso dos surdos, Eles se espalham Por São Paulo, né? Então, A gente sempre consegue Locais, sim, Como shopping, Pontos de encontros, Que são nossos pontos Estratégicos Para fazer a evangelização. Então, Com esse contato com eles, A gente fica sabendo, Olha, A gente tem pontos de encontro, Então, Não é espalhado. E a pessoa que quer aprender, Por exemplo, O obreiro, Evangelista que está assistindo agora, Puxa, Eu quero fazer parte Desse trabalho. Como é que ele faz Para aprender? Tem um curso? Tem, Temos o curso aqui No Tempo de Salomão, Se de repente não é próximo tempo, Tem nas regiões, Mas aqui a gente tem o curso, Pode procurar a gente Pela Central da EVG, Ou quando eles vierem No culto, A gente sempre está No lado esquerdo Do Tempo de Salomão, Então, É meio, Não é nada difícil Nos encontrar, Porque a gente vai estar Ali em pé, Traduzindo, Então, Só parar um voluntário nosso E perguntar do curso Que a gente tem todo ano Também para todos Procure o EVG Libras E pode se ingressar No curso Obreiros Evangelistas Que querem fazer parte Desse trabalho, Não é isso? Deus abençoe Tuani, Deus abençoe Pâmela E Deus abençoe todos vocês.